Fala amigos e amigas do YouTube de Turok! Sétimo level de Turok! Estamos aqui, vai ser o mundo do fogo, agora o bicho vai pegar, porque os dinossauros são tunados, fodidos e armados. Essa fase que eu vou passar o mais rápido possível, porque ela é chatinha. Então não liguem, vou passar correntes para os caras que estão fortemente armados. Então, partiu! Atire em todo mundo, sigam os meus bombos. Ó, como que é foda? Os caras soltam até raduguem nessa desgraça. Aí tem esse dinossauro armado, esse aqui também fudidamente armado. Tá complicado velho. Armadilhas, esses caras que soltam raduguem. Vamos, vamos pular aqui. Peraí, deixa eu matar esse insetinho primeiro. Cata aqui o nosso carro de transporte. E aqui nós vamos matar o cdcinho, o Daniel. Daniel e a família dele. Família Moury, Moury. Esses arianígenas com armas. Ó, e são suicidas ainda. Aqui você pega um lança-grenada, só tem mira. Igual eu que não tenho mira. Qual foi? Hum, não desvia não, seu E.T. nojento. Matei ou Moury. Será que acertei ele? Daqui a pouco a gente vai ver. É esse. Que mentira velho, esse foi de primeira. Jogo ladrão. Lalau. E aquele maltitinho não morreu. Vai morrer. Tchau. Pedido. Coronou. Qual foi? Ah, vou pegar aqui nossa balinha. Vai ser útil. Vamos que vamos. Não podemos dar mole para esses caras não. Ou eles fatem a gente. Que legal. Não é que você pula com cuidado, né? Não pular com cuidado é morte na certa. Com calminha a gente chega lá. Mas como eu estou atrasado em que fazer um monte de coisa, vou gravar esse vídeo aqui até fresh e fazer o que eu estava querendo fazer. Ok, vamos esperar as muralhas da China faixar. E já vem esse inseto de morto que encheu meu saco de outra vez. Sai daqui, ô peste do diabo. Sai, vespa. Que graça. Morre. Morre na bala. Será que não quer morrer na faca? Morre com tiro. E ali tem um maluco ali, mas eu não vou matar ele. Passar correndo aqui. Sigo meus mãos, o cara aqui soltando a raduga em mim, socorro. Deve ter aprendido com Ryu aquele gay. Deixa eu ver... Aqui, ó. Vocês apertam o botão, porque tem um dinossauro fortemente armado como vocês poderam ver. Ele solta míssil, metrareatura, faz de tudo aquele cara. Só não sai voando. Ó o fodidão ali. Então vocês apertam o botão ali, ó. Aperta o botão. E vamos por aqui, um corte de caminho. Tá cheio de bichinho de cemitério. Vamos subir aqui. Caraca, velho. Eu vi um trovão aqui nervoso. Não sei se apareceu no vídeo. Então vamos gravar esse vídeo aqui rápido, antes que caia o mundo aqui novamente. Esquecendo que eu já tinha 17. 17 de um de 2017. Estão de correndo, porque... Ontem eu não consegui nem mexer no PC direito. De tanta chuva e raios. Aí, morreu? Então é isso. Quando sai raios, a gente tem que ir correndo. Fica aqui nossa pistola, nossa arminha. Ali tem uma arma que vocês quiserem pegar. Vocês peguem. Eu não vou pegar porque eu já tenho. E também lá na frente eu vou pegar uma. Olha só. Ah, está esse cara. Tem no meu caminho. É, obrigado a matar ele pra passar. Na verdade eu vou matar os dois. Vamos subir por aqui. Aqui é cuidado do... Hardcore. Hardcore. Um erro é morte, né? Porque esse espetácio de pé tem que voa. Preciso imediatamente comprar uma. Uma. Ah, não. Ah, não. Pensei que eu já estava chegando na parte que eu ia utilizar o bagulho, mas esquece. Está na frente. Ah, tiozão. Sai daí, filho do demônio. Aqui está o salve. Aqui está o salve. Garantia. Salvar aqui mesmo. Aí. Apertar aqui. Vamos que vamos. Está cheio, está cheio de aprendiz do rio aqui. Então cuidado. Vai tomar ratugues de todo mundo. Aqui a gente entra nesse fogo. Não é fogo, na verdade, né? Deve ser suco de laranja, morango. Porque não queima. É um poço secreto. Ali tem uma arma também, né? Que eu peguei. Vamos embora. Vamos embora que o nosso sangue está bom. Temos o que fazer. E eu não estou a fim de perder tempo nessa fase. Ainda mais que faça chatinha. E aqui tem outros dinossauros fortemente armados. Mas se eu não matar ninguém, eu vou descer aqui. Descarregar para dentro dessa planta carnívora. Que joga espinho. Olha só como são as coisas aqui. Imagina esses monstros na vida real. Uma planta que joga espinho no ser humano. Ia ser foda. Vamos ver. Nossa missão. Nossa granada. Nossa arma fantástica. Esse fortão também está em todas as partes. Filho do demônio. Tenho vontade de jogar o Toon 64 agora. Ah, eu vou jogar, né? Pode ser um detonado aqui. Tem que ter uma desgraça. É onde que não pode morrer. É jogo que não pode morrer. É obrigado por estar no mais difícil que passar quase 50 fases. Sem morrer nenhuma vez. É... É um detonado fantástico. Sofrimento total. Deixa para outra hora. Continuar aqui. Um detonado. Um detonado. Quase me ferrou. Deixa eu ver para onde que eu vou ir. É por aqui. Então, aqui na frente... Primeiro eu vou ver que tem bala não. Aqui na frente... Deixa eu ver se aqui na frente... Ah, aqui na frente tem um rio vermelho. Aqui vai queimar mesmo. Aqui você torra. Não vou pegar aquele... Ah, vou pegar a bolete. Tentação. É igual um nóia... Deixando um pedaço de pó na frente de um nóia. Ele não vai existir. Então é aqui. Aqui você pula nesse rio vermelho. Nesse suco. Porque não queima. Porque aqui a gente vai pegar a peça da arma. Lá em cima, né? Depois um outro suquinho aqui. Lá para o final. Por aí. Isso. Se eu não me engano, a gente vai ter que estar em outro mundo. Em mundo não, né? Tipo em uma fortaleza. Onde a cobra vai fumar. Porque ali tem metralheatura. Tem dinossauro. Tem ET. Tem homínio. Tem tudo. A base. E aqui está a nossa arma. Aí. Comprei tão... Quase comprei tanta arma, hein? Só falta mais uma pecinha. Aqui eu vou tentar a sorte. Se eu conseguir, eu caio certinho ali. Se, né? Se eu conseguir. As chances são de um milhão para um. Vamos lá. Bonsai! Nossa. Eu tipo... Eu já estou lá no fogo e ainda estou falando bonsai. Eu vou matar. Vixe, o cara é foda, né? Continuando a matar um inseto. Essa partinha aqui eu odeio ela. Vamos lá. Podemos descansar. Desce logo. Vai! Ah, meu. Tá de brincadeira comigo. Deixa eu... Vai, 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 vai. Vai logo. Tá até sono. Aleluia. Uhul. Quase lá. Quase terminando essa partinha chata. Tem mais dois pilar. Um pilar e a terra tá ótimo. Conseguimos. Conseguimos. Mas aqui na frente tem mais. Cheio de homens isso aqui. Então... Cuidado. Todo mundo vai morrer. Tome míssil. Não quer ser o fortão. Então toma seis na cara. Tô nojento. Mais chato é pular isso aqui, ó. E aqui, ó. Tem outro fortão. Ih, o cara vai dar um... Um kamekame em mim. Como pode isso? Cadê as pedras? Aí. E aqui vai aparecer um fortão. Olha ali. Cargue míssil nesses nojentos. Estamos quase... Quase no final. Deve faltar uns cinco minutos. Mas até lá... Se a gente é obrigado a matar o fortão. Tá lá mortão, ó. Pedindo biscoitos. Biscoitos recheados. Palmilho. Então salve aqui. Aí. Por garantia. Nós temos nove vidas. Não morremos. Não morremos. Não lembro. E aqui uma peça. Entra essa peça. Esse solzinho. Ele vai levar a gente pro último mundo. É. Esse último mundo o vídeo vai estar quase uma hora de vídeo. Vou levar direto. Sem cortes. E aqui a gente tá quase passando. É. Passamos. Vamos invadir a fortaleza. Então aqui é fortaleza. Recomendo vocês pegarem as melhores armas. Se vocês não saberem jogar. Como eu não tenho nada. Vou colocar essa arminha aqui mesmo. Aqui tem de tudo. Tem. Mori. Tem. Canchone. Tem o meu cachorro. Que chamava Tuti. Que faz esses dinossauros aqui. Tinha a mesma cara. Tem de tudo aqui. Daqui a pouco a gente vê o Harry Potter. Tem o. O cara que tem tanto fazer um Kamekameha. Tem um outro que faz Hadouken. E minha bala já tá acabando. É. É tenso velho. Tem de robôzinho aqui ó. Daqui a pouco a gente vê o R2B2 aqui. E o C3B ó. O C3B ó. Ali em cima tem uma peça. Mas antes de coisa ela tem um atalho. Vamos tentar matar esses robôs. Esses bonequinhos aqui. Ó. Hadouken. E vamos voltar aqui que vai ter esse Z ó. É. Quem. Ia descobrir que ia ter um bagulho desse aí. Sai daqui. Tira um salve. Sai daqui. Seus nojentos. O cara tá querendo me dar um Kamekameha de novo. Hum. Eu odeio Kamekameha. Que chatos. Homem da minha vida. Ae. Pegamos mais uma parte aqui. do sol. Que vai abrir a última fase. Como vocês podem ver. Se falta um salzinho. É lá na frente. Se eu não me engano. Que pega. Então vamos lá. Tem que pegar o colete. Ae. Vamos que vamos. Antes de tudo. Temos que matar os catos. Hadouken. Ah. Vem com o Hadouken não. Deixa eu tirar o solinho. Essa arma aqui é melhor. É menos complicado. Aqui ó. Tem um robôzão. Se não me engano. Acho que a gente tem que estar no meio. Não. Acho que não. Não vou lá no meio. Vamos embora. Esses robôs são chatos. Pegar aqui a bala. Pega. Ah. Encheu. Não para velho. Esses caras enchem o saco. Mas tirando isso. É mais fácil que o Turok 2. Vamos por aqui. Se vocês quiserem pegar aquelas armas. Eu só vou estar ali atrás. Mas acho que vou ter que pegar elas né. Não sei. Ah. Estou em T6 velho. Vou ou não vou. Vou ou não vou. Vou ou não vou. Ah. Eu quero usar essa criança aqui. Olha só essa criança. Olha só como que é lindo essa ela. É uma bomba tônica. Não sobrevive nenhum verme na sua frente. Aqui já tem uns malucos. O maluco já está soltando o Hadouken ali. Ou mini Kamekame. Vai saber. Vai saber que esses caras treinaram no Dragon Ball. Olha. Aqui você aperta o botão. Pega o lançar misto. E a gente vai subir aqui em cima. Pega mais 6. Mirar fogo. Ali é a mesma coisa. Mirar fogo. Vocês tem pouco sangue. Vocês vem aqui ó. E aqui vai ter um sangue que enche acho que uns 200. Se vocês quiserem pegar. Peguem. Eu não vou pegar porque estou de boa nisso. Aliás. Minha literatura atirando na gente. Vambora. Não tenho o que perder aqui não. Que passa subindo. Não precisa pular não. Não tem problema. E aqui na frente é quase o finalzinho. Mas aqui tá cheio de rol de Danielzinhos. Cheio de Mourinhos. Essas brincadeiras. Tem que ser tão pulo de Alibaba. Esses caras são chatos. Descarregue bala em todo mundo. Ae. Apertar o botão. Carregar nesse cara chato também. E é isso. Toma. O pô chato. Deixa eu ver aí. E é isso. Completamos. Abriu a porta da felicidade aqui ó. Então se vocês gostaram deixe seu like. Comentário. E é isso aí. Eu volto no próximo vídeo. Até o próximo. Que é a última parte. A parte mais difícil. A mais complicada. A mais aterrorizante de todas. E é isso. Eu fui. Tchau. Tchau. Tchau.